O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O ano era 1851, período do segundo reinado. A literatura da época reflete um sentido de autoafirmação da identidade brasileira. A primeira fase do romantismo brasileiro é conhecida como geração indianista e está representada em boa parte do livro. A gente tem os temas da natureza brasileira associados a algum tema político brasileiro e o Gonçalves Dias frequenta esses temas. Um dos poemas mais importantes é o Ijucapirama. O nome foi tirado da língua tupi e tem um significado trágico. Aquele que vai ser morto. A história é contada como uma recordação e mostra alguns dos valores dos índios como a honra, a ética e o amor. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o covarde do forte? Pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de via a Emorés. Começa apresentando uma voz que a gente não sabe bem de quem é. E é de um índio valente, um índio tupi, aos poucos na leitura a gente vai descobrindo, que foi aprisionado e está prestes a ser devorado pelos seus inimigos, que são os timbiras. Só que tem um código de honra entre os indígenas dessas tribos brasileiras dos inícios da colonização, segundo o qual você não pode sucumbir no momento de ser devorado. Você tem que até o final ser bravo, forte, filho do norte. E esse indígena, ele pede, por favor, não me mate. Não me mate porque eu tenho um pai que é cego, que é velho, eu preciso cuidar do meu pai. E os índios soltam esse guerreiro. Soltam não por piedade do pai, mas porque eles não querem devorar um índio que é covarde, que eles julgam covarde. Ah, então vai embora. Quando ele chega de volta para a sua tribo, o pai percebe pelo cheiro de tinta no corpo dele e pelo seu cabelo tosado, escalpelado, que ele foi preso. Então, embora o filho fale, pai, eu voltei, e o pai fique feliz com isso, ele diz, não, tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não, descende o covarde do forte. Então, se o pai é forte, o filho é covarde, você não é mais meu descendente. É muito triste. E o que o pai faz? Devolve o filho para a tribo dos timbiras. Uma das coisas mais legais na leitura de poemas é prestar atenção na musicalidade. O ritmo, nesse caso, é apontado pela alternância de versos e da métrica. Então, embora a gente tenha bastante ritmo e métricas regulares e rima em quase todos, não todos, mas em quase todos os poemas, o que nós vamos notar é uma variedade métrica, uma variedade rítmica. Então, tem versos longuíssimos, tem versos curtíssimos, tem versos com ritmos com um determinado intervalo, tem versos com ritmos com um intervalo mais curto, outros mais longos. Tem versos rimados, tem versos sem rimas, tem uma variedade grande. É como se fosse uma enciclopédia dos metros poéticos brasileiros. Além de poeta, Gonçalves Dias foi também jornalista e advogado. Mestiço é considerado um dos principais representantes do romantismo do século XIX. É um dos poetas românticos mais conhecidos do Brasil, junto com Álvares de Azevedo e Castro Alves, e cada um deles marca aquilo que tradicionalmente a gente conhece como uma geração romântica. Então, Gonçalves Dias é muito conhecido pelos seus poemas nacionalistas. O poema nacionalista mais famoso dele é o Canção do Exílio, que não é desse livro, é do Primeiros Cantos. Ele é um poeta que investiga o passado, recupera essas lendas indígenas e as traduz em formas poéticas, bem ocidentais, portanto diferentes das formas indígenas, mas trazendo pelo menos a temática indígena para dentro de formas poéticas ocidentais. Publicado na metade do século XIX, o livro Últimos Cantos é considerado a obra-prima de Gonçalves Dias, pela excelência tanto da forma quanto do conteúdo. Últimos Cantos possui também muitas descrições visuais, quase cinematográficas. Por que tardas, jatir, que tanto a custo a voz do meu amor moves teus passos? Da noite a viração, movendo as folhas, já nos cimos do bosque rumoreja. Nesse poema nós temos uma mulher, uma índia, que espera o jatir, o seu índio, o seu parceiro. E ela espera sobre um leito de folhas verdes que ela preparou para ele a noite toda e ele não vem. Então é um poema lírico, amoroso, mas de temática indígena. A parte final do livro já está mais ligada à segunda fase do romantismo, com temas mais variados e marcados por uma forte desilusão. Então tem alguns poemas bastante tristes pelo tema da morte, de pessoas muito queridas. Tem outros temas tristes de amor. Esse livro, de começo a fim, pode parecer, em alguns poemas, um pouco mais entediante que em outros. Não sei se é uma boa coisa para se dizer, mas reconhecer, é importante reconhecer que a gente não está indo para um livro de poesia para encontrar a diversão que a gente encontraria em outras situações da vida, do lazer cotidiano. Não é isso. Mas é você se dedicar a encontrar uma voz do século XIX que traz reflexões bonitas para a gente conhecer o passado brasileiro e para a gente conhecer uma voz específica desse passado brasileiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho